O acidente foi registrado pouco mais das 9 horas da manhã dessa segunda-feira aqui na Avenida Marechal Rondon, cruzamento com a Luiz Carlos Soares, aqui no bairro Jardim Bela Vista. O fato envolvendo um carro e uma motocicleta. As informações dão conta de que o condutor da motocicleta acabou cruzando a Avenida Marechal Rondon e veio a se chocar com o veículo. A gente percebe, inclusive, que com o impacto o carro ficou com a frente um tanto danificada e acabou parando, inclusive, em cima do canteiro que tem aqui na Avenida Marechal Rondon. O homem já recebeu os atendimentos por parte do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para o Hospital Vale do Guaporé. O condutor do veículo não teve nenhum ferimento, mas está aqui no local prestando todas as informações à Polícia Militar, que inclusive já está aqui também, levantando todo o fato registrado na manhã desta segunda-feira. A nossa equipe de reportagem, inclusive, vai até o Hospital Vale do Guaporé buscar informações sobre o condutor da motocicleta, qual o real estado de saúde, que o mesmo foi encaminhado para o hospital. Então, a gente foi acionado via o 9-3, a vítima, a gente chegou ao local, a vítima estava ao solo, consciente, reclamava de dores no membro superior esquerdo. A guarnição imobilizou a vítima e encaminhou até o Hospital Vale do Guaporé. Constatado muita gravidade no ferimento ou não? Então, aparentemente, ele está com uma suspeita de fratura no membro, por isso que a gente imobilizou, mas para ter a real situação dos ferimentos, tem que passar por raio-x para ver se é ou não uma fratura.